A gente está aqui no meio do trânsito Bem movimentado de Belo Horizonte E a gente vai conversar com uma pessoa Que fala muito sobre isso E sobre muito mais do que isso Que é o Roberto Andresso Eu sou fã, gente, sou fã Muito bom te ter aqui Finalmente a gente conseguiu Que alegria, fico muito feliz Muito bom Olha, eu vou começar te fazendo uma pergunta Como que você se tornou urbanista Como que era o Roberto Pequeno Que se interessou por isso Mas antes eu vou fazer uma pergunta Quase que assim, uma coisa que eu estava pensando É como se o... A diferença entre o arquiteto e o urbanista É como se o arquiteto pensasse mais No ambiente particular E o urbanista pensasse no coletivo O arquiteto ele pensa No máximo na coletividade de uma família Ou de uma empresa E o urbanista ele pensa mais no coletivo É um pouco isso? É isso A gente se forma arquiteto e urbanista No Brasil Então a gente, o arquiteto Desenha os prédios Faz o projeto dos edifícios Às vezes das praças também Também trabalha com espaço público E a ciência do urbanismo A gente trabalha com o pensamento Da cidade como um todo E da cidade E da organização do espaço coletivo Acho que a sua síntese está muito boa Agora eu me tornei urbanista Vamos caminhar? Acho que na minha infância Olha que legal A gente... No interior Eu morava numa cidade pequena do interior Em que a gente tinha 7 mil pessoas na área urbana Então a gente andava, brincava na rua Não tinha muito carro naquela época Sim A gente corria Tinha dia que a nossa brincadeira estava mais cheia E a gente brincava de pique-esconde Valendo a cidade toda Olha que legal A gente tinha esse tipo de prática Jogava bola nas praças, etc Uma cidade que era bem arborizada Nos quintais Que tinha uma qualidade ambiental urbana Aqui do alto Uma cidade entre rios de Minas Constituída na cumieira de um morro Então do alto você sempre via as montanhas da região Uma qualidade de paisagem Uma qualidade de uso de espaço E acho que isso me marcou como um desejo De que as cidades merecem ter Tanto os espaços de convívio Como essa qualidade ambiental Essa qualidade de paisagem E aí quando eu vim morar em Belo Horizonte Com 15 anos Pra fazer o segundo grau Eu me lembro de Ficar muito marcado com a falta de convivência em espaço público Sim Isso me era muito estranho Porque eu era acostumado a sair da aula e ir pra praça Encontrar os amigos Depois do almoço Ou depois a gente ia pro clube Ou ia jogar bola no campo Quer dizer, tinha uma vida Que você ia compartilhando essa dinâmica Numa convivência mais porosa Sim Né? Você tá ali Aí chega alguém Não é um combinado Assim, ah, vamos tal hora no lugar X A coisa ia meio acontecendo A vida já era mais coletiva A vida era mais coletiva E mais aberta pra Pra vida social mesmo Sim Eu chego em Belo Horizonte E as coisas são Naquela época Hoje eu acho até que Mudou em muitos sentidos Mas as pessoas iam Pro shopping Da escola Pro clube É Pra uma experiência muito privada E a cidade Se fossem compartimentos Né? O tempo todo E a cidade era só O meio de chegar a esses lugares Como se a cidade fosse só um corredor Uhum E não o espaço da vivência, né? E isso me marcou muito Com 15, 16 anos Eu me lembro que naquela época Eu cheguei em Belo Horizonte E tinha as passeatas do FIT Sim Do Festival Internacional de Teatro Que desciam Afonso Pena Até a Praça da Estação, né? E aí esses eventos Quando eu fui num evento desse Com 16 anos E cheguei ali E muita gente na rua E descendo junta E música E boneco e tal E aí me deu um alívio Uma alegria no coração De pensar Caramba, existe vida também Num espaço público Aqui nessa cidade E é curioso Depois a gente pode falar disso Mas a minha geração Que foi uma geração Que trabalhou junto Nessa retomada do Carnaval de rua Da Praia da Estação em BH Muitas das pessoas Vivenciaram esse momento do FIT Sim Na adolescência também E aquilo marcou Então acho que eu me tornei urbanista aí Mas depois teve um terceiro momento Que eu acho que me marcou muito Eu tava na escola de arquitetura E urbanismo Mas eu não sabia ainda A gente entra na escola De arquitetura e urbanismo Depois você vai pensar Você não sabe pra que lado você vai Até porque tem gente Que vai fazer outras coisas Cenário É Editoria Cada arquiteto Design gráfico Tem muita coisa Sim Alguns viram artista Artista visual É E aí eu tive a experiência De conseguir um estágio Por um ano em Paris Num escritório de arquitetura Em 2004 E fui morar em Paris Ai que chato Eu nunca tinha pensado Que eu ia morar em Paris Na minha vida Não nem sabia francês Comecei a estudar Feito um doido Aham Pra quando eu consegui esse estágio E aí eu cheguei lá E a cidade é maravilhosa E ela já oferecia muito também E depois eu visitar outras cidades da Europa Foi minha primeira vez Naquele continente É Visitar as cidades Em que você podia circular de bicicleta Em que as praças eram plenamente usadas E eram qualificadas pra isso Em que os rios estavam abertos E a população fazia piquenique na beira do rio Quer dizer Toda uma vida A cidade não era corredor de circulação Sim Como a Belo Horizonte Que eu encontrei na minha adolescência Ela era espaço Pra ser fluído Sim Não só pra você fluir por ele E também com o metrô antigo, né Metrô que funcionava Que funciona Transporte público que funciona Subsidiado Passos públicos muito ocupados, né A gente andava de ônibus Andava de metrô Chegava nas praças As pessoas estavam lá Festival de música E não sei o que E aí aquilo eu falei Cara, eu quero trabalhar com isso É isso que eu quero contribuir Pra que as cidades melhorem Eu acho que eu voltei daquela viagem Com isso dentro de mim A minha área de atuação é na cidade Não é necessariamente no desenho de prédios Embora eu admire muito também A prática da arquitetura E gostaria de ter sido arquiteto Talvez em algum momento Mas depois eu não segui E aí você começou Como que um urbanista Começa a trabalhar? Coloca isso em prática Ele vai trabalhar normalmente No poder público? Em políticas públicas? É, muitos dos colegas Alguns montam escritórios E entram em concorrências Trabalhando para o poder público Em licitações Pra projetos de intervenção em cidade Plano de diretor, etc Outros vão pra universidade Que é o meu caso Outros vão pra concurso mesmo Trabalhando na prefeitura A gente tem ótimos profissionais Na prefeitura de Belo Horizonte E em outras cidades E aí você virou pesquisador também A minha área é mais Do pensamento da cidade Do debate da cidade De proposições Mas não nesse nível Do desenho urbano Sim Eu não tenho um escritório Não trabalho com projeto De desenho urbano Mas com pensamento de cidade Debate sobre cidade Estudos Pesquisas Reflexões Incidindo muito no debate público também Tentando tirar o debate da cidade Da caixinha do urbanismo Levar pra pessoas Como as que vão estar nos assistindo aqui Sim E na verdade A gente tem uma relação Muito clara Entre isso e a política Na verdade Tanto é que a cidade é a polis Então A gente Eu acho que o brasileiro Ele tem Brasileiro em geral Ele tem mania de separar A política da vida Eu tive uma educação Muito alienada Eu já nasci em Belo Horizonte Claro que eu brinquei na rua E tudo mais Mas eu não tive a sua infância Então Essa coisa de Ter a cidade como corredor Sempre foi Uma coisa normal pra mim Mas com o tempo Eu comecei a me incomodar Principalmente depois de ter ido a Paris De ir ao Rio E a São Paulo também Por exemplo O fato de não ter um metrô Aqui em Belo Horizonte Não tem praticamente um metrô E aí Uns anos atrás Eu lembro que eu fui fazer Uma coluna de rádio E eu Vi que o maior índice de carro Por habitante naquela época Era de Belo Horizonte É muito alto aqui E eu fiquei tão horrorizada com aquilo E fiquei pensando E eu já tive épocas Que eu fiquei sem carro Que eu fiquei de carro Eu moro no Sion Então é fácil ali Se mobilizar Se movimentar pela cidade Eu fiquei muito impressionada Com Belo Horizonte Quando eu penso em Belo Horizonte Que a gente não tem um metrô E a gente sabe que tem uma coisa estranha aí nessa história Sim, sim A gente podia ter investido no metrô Quando a gente investiu no MOV Durante a Copa do Mundo Aquele recurso ali Dá pra fazer a linha do barreiro Quer dizer Metrô demanda investimento público Estruturado A gente sabe que teve lobby também Das empresas de ônibus Para que o metrô não se desenvolvesse Em muitas capitais brasileiras E é uma falta grande Mas também ela pode ser Ela precisaria ser suprida com o metrô Mas também com o corredor exclusivo Para ônibus Isso quando eu cheguei em Paris Nessa época Eu andava muito de ônibus Porque eu gostava também De ver a cidade da janela do ônibus Que é uma cidade muito bonita Porque esse cara andando de metrô Você não vê Não vê E também você sai meio perdido Onde que eu estou? É verdade Aí os ônibus tinham o corredor exclusivo Quer dizer Aquela faixa lá da direita Ela só podia circular nela os ônibus E aí ele andava muito mais rápido Às vezes estava tudo engarrafado Assim o ônibus passava E você falava Faz sentido Que o ônibus Ele é mais Ocupa muito menos espaço Para transportar muito mais gente Ele gera menos trânsito Ele tem prioridade Em relação aos carros Ele tem que ter prioridade Porque ele de fato é mais eficiente Então a gente precisa De investimento em transporte Por metrô Ônibus Ciclovias Que é um negócio que parece Ah não vai dar certo Sempre falam que não vai dar certo Porque aqui nesse lugar É muito morro Pô Paris é muito morro Lisboa Já foi em Lisboa Eu fui em Lisboa É muito morro Mas eu não andei tanto lá Fiquei só três dias em Lisboa Lisboa é muito morro E não tinha bicicleta Há uns três anos Eles fizeram a ciclovias A prefeitura fez Quando eu fui lá em 2021 Todo mundo andava de bicicleta Na cidade Quer dizer Muda esse hábito muito rápido Mas você tem que ter uma rede De ciclovias E eu acho que na verdade Para se ter bicicleta Eu acho que é uma questão De educação Porque o que eu percebo É que nós brasileiros A gente Encortou a cultura americana O American Way of Life Que é assim Ter um carro É muito isso Tanto que quando a gente vai para a Europa A gente fica muito encantado com a vida Roma, por exemplo Roma, aquele... Aí você anda por Roma Aquele rio É muito bonito E aí a gente volta um pouco deprimido Eu acho Agora pensa bem Eu ando de bicicleta aqui em BH A minha companheira não Quando a gente estava em Lisboa Ela andou lá Porque lá tinha ciclovia Ela sentiu mais segura Ela não quer andar aqui sem ciclovia No meio do trânsito Então assim O mínimo que a gente precisa fazer É ter as ciclovias Formando uma rede na cidade E as ciclistas vão vir Em Buenos Aires eles vieram Em Amsterdã nos anos 70 Ninguém andava de bicicleta Hoje mais de metade das viagens Em Amsterdã são de bicicleta Sim, sim Então onde você monta Uma infraestrutura boa Trabalha com a educação para o trânsito Com a educação dos motoristas Com fiscalização de velocidade Etc Funciona E as pessoas passam a circular Então a gente pode falar Que o retrato da mobilidade De uma cidade Tem muito a ver Ele é um retrato da desigualdade Nessa cidade ou nesse país Isso é perfeito É muito legal pensar dessa maneira Vamos pensar o seguinte A pessoa que mora nessa região Que a gente está Ela tem condições de chegar A uma escola A um posto de saúde A opções de emprego A pé Ela pode ter carro Mas ela muito possivelmente Teria condições de chegar a pé A esses lugares Caminhando até 15 minutos É isso que se chama hoje Tem esse conceito Que a prefeitura de Paris Está adotando Que é a cidade de 15 minutos Sim Você poder Num raio de 15 minutos Da sua casa Seja a pé ou de transporte público Chegar nas suas necessidades Cotidianas Cotidianas Educação Saúde O próprio trabalho Se for fora de casa Fazer, trabalho, etc Isso é poluição É Que a gente está respirando Enquanto a gente conversa Exatamente Quem mora nos bairros periféricos Mais afastados da região central Em Belo Horizonte E nas cidades brasileiras Vai gastar uma hora Para chegar na sua opção de trabalho Pode gastar uma hora Para chegar a um hospital Ou a uma boa praça Ou até uma hora e meia Para chegar em um ponto turístico Em um parque Que são necessidades cotidianas A gente tem que ter isso No nosso dia a dia É Então essa desigualdade De acesso a oportunidades Ela se intensifica Com a mobilidade precária Porque aí se o sistema De transporte é ruim O que já era uma hora Vira duas Se o trânsito É todo engarrafado O que já era uma hora Vira duas e meia Então tudo isso Prejudica mais Os mais pobres Sim E aí no final Você está falando De tempo de vida, Cris É Assim E não é banal Não é Tempo de vida É mais importante Que dinheiro É Pensa o seguinte Porque você não recupera Esse tempo E pensa quem passa Duas horas e meia Para ir Duas horas e meia Para voltar O tamanho disso Na sua vida No seu cansaço É Eu falo muito Sobre envelhecimento Na sua esfoliação do corpo Isso envelhece mais cedo Você pega uma pessoa De classe mais baixa Uma pessoa de classe mais alta Fisicamente ela está mais envelhecida Sim, é claro Isso E aí você tem Todos os desgastes Que isso gera E esses desgastes São também redução De oportunidade Aí tem uma hora Que você pode encontrar Um emprego melhor Mas você não consegue Cumprir toda a rotina Para estar lá Naquele emprego E você acaba desistindo dele Ou uma educação à noite Mas você já está exausto Porque você trabalhou Durante o dia Teve duas horas de trânsito Mais duas Aí você desiste Daquele curso noturno Aí alguém vai falar Vem falar para a gente Sobre meritocracia Vai falar sobre meritocracia Só que tem uns que estão Lá no alto da escadinha E o outro lá embaixo É o ponto de partida Que é outro Então Você tocou Num ponto muito central As deficiências De mobilidade urbana Elas intensificam A desigualdade social E tornam-se muitas vezes Barreira para a ascensão É isso que eu toco No livro A razão dos centavos Sobre 2013 A gente vai falar mais Sobre ele É que é justamente Pensa bem Naquele momento ali Você teve muita gente Pobre Chegando da classe C Dos setores intermediários Que passou a acessar A universidade Sim No início da década De 2000 No Brasil As políticas de inclusão Econômica De inclusão na universidade Então chegam esses jovens Oriundos da classe C Às vezes são os primeiros Da família que chegam Na universidade Sim E eles chegam Na universidade Às vezes num curso noturno Para poder trabalhar de dia E o que acontece Com a vida deles Eles continuam circulando Duas horas No transporte público Ruim e caro Eles não tem uma praça E um parque bacana No bairro deles Eles às vezes Se queixam da escola Do preço da escola Do endividamento Da falta de um sistema De saúde Na qualidade Que a família deles Precisaria E até porque Eles ampliam a visão E começam a entender Tudo que eles não têm De que eu tenho mais direitos Porque você subiu um patamar Então a deficiência A ausência De políticas urbanas Cobra seu preço também Nesse momento Em que você Você não consegue Completar a ascensão Daquele setor Isso eu acho Que é uma deficiência Da esquerda no Brasil Entender isso Entende a ascensão Muito de maneira econômica E às vezes O acesso ao carro Então beleza Muita mais gente Vai ter acesso ao carro E se a gente parar Para pensar É até mais legal Que as pessoas Que moram mais longe Tenham carro E a gente aqui Mais central Usa transporte público Seria mais inteligente Mas não Aí o acesso ao carro É eu quero ter carro Assim como você E aí vira uma rua Que é para os carros Como se os carros Fossem a prioridade E o que é pior Uma pessoa dentro de um carro Ela começa a pensar Como um carro É meio louco isso Porque a pessoa Quando ela começa A andar muito de carro Ela perde o contato A conexão com a cidade E ela vira uma máquina também Ela fica mais impaciente Ela fica menos empática A Maria Rita Kel Aquela psicanalista Ela tem uma frase Que ela diz assim Aqueles que preferem Circular blindados Acham que a vida Nas ruas é perigosa Mas que ela discorda Que olhar no olho Das outras pessoas É o que destitui Esse lugar da fantasia E do medo Sim Mas vamos pensar Assim O que você traz É muito interessante Porque assim A elite brasileira Sempre andou de carro E os pobres de transporte público É E isso Quando você vai aumentando Incluindo mais gente Parece que está democratizando O meio Só que ele não é democratizável Não é Porque se todo mundo Andasse de carro Mesmo com esse trânsito horrível Que a gente tem em BH A gente tem 30, 40% Das viagens de carro Os outros 60% São em transporte público Ou a pé Então se todo mundo Andasse de carro Ninguém se moveria Um centímetro É verdade E esse ar poluído Que a gente está sentindo aqui Ele estaria muito mais poluído É Então não é possível Que todos circulem de automóvel Então qual que é O problema Que quando a gente Aumenta o número de automóveis Quem se prejudica mais? Quem está andando a pé na rua Respirando o ar poluído A maioria da população mais pobre Sim Quem está usuário do ônibus Porque o transporte público Fica muito prejudicado Pelos engarrafamentos Ele circula mais lento Então não é só Que você inclui as pessoas Num modo de deslocamento Que não cabe todo mundo Você prejudica os mais pobres Ao ampliar acesso ao automóvel Você vai estar prejudicando Os mais pobres Tanto no impacto ambiental Quanto no impacto No transporte público E está travestido De benefício Ou seja Fica parecendo Que é um grande benefício Quando na verdade Você deveria agir Por um outro ponto Começar por um outro ponto A gente deveria melhorar O transporte público Para aí sim beneficiar Os mais pobres E gradativamente Tirando o incentivo do carro Tornando menos necessário O uso do carro Para essa população Que mais precisa Melhorando os bairros Sim Para que eles possam ter opções Das coisas que precisam No próprio bairro Melhorando o transporte público Implantando o metrô Não é tirar direito Dessa população É oferecer a elas direito Que inclusive São mais consistentes Para elas Porque muita gente Se endividou também Sim Você pensa alguém da classe C Que recebia aí 2 mil, 3 mil, 4 mil De renda familiar Pagou, comprou o carro Para prestações Imagina Aí o Brasil O acesso ao automóvel Para os setores Da classe média baixa Da classe C Ele foi também Uma pegadinha Com esses setores Em certo sentido Sim Na verdade Nem a esquerda E nem a direita Estão apresentando propostas Nesse sentido Não, a gente não tem A gente tem poucos setores No Brasil Está crescendo um pouco Que se preocupam Na política Que trazem O transporte público E a mobilidade Hoje a gente tem Alguns políticos Tem uma figura Do PDT Muito importante Em Curitiba Que é o Goura Que é um cicloativista Deputado estadual Traz essa pauta Aqui em Belo Horizonte A gente tem figuras Como a Bela Gonçalves A Duda Salabert A gente tem figuras Aparecendo Agora Como no pensamento Do campo Da esquerda Isso está ausente Do centro Da direita A gente tem poucos atores Que são de fato Preocupados com essa agenda Eu citei a esquerda Porque é muito contraditório Com o esforço da esquerda De ascensão social É Porque você tem um esforço Uma agenda da esquerda Que é Queremos melhorar a vida Dos mais pobres Né Essa agenda Ela fica incompleta Sem a perspectiva urbana Ela fica equivocada Nesse sentido Ela bate na trave Ela erra E ela cria teto baixo Porque as pessoas sobem um pouco De repente elas não conseguem subir mais Porque é duas horas no ônibus Porque você não tem o serviço No seu bairro Porque você não tem o lazer No seu bairro Que é o que motivou muito Esses movimentos de 2013 Sim Eram setores que pediam mais Isso também é um equívoco A gente esqueceu um pouco A gente tem uma memória Muito distorcida Daquele período Porque vem muita coisa depois Então a gente confunde Com 2015 Com 2016 E foi um movimento E na verdade foi um movimento Um pouco misturado Também Teve uma mistura De outras pessoas Que nem estavam entendendo Muito bem aquele movimento Foi misturado Teve muita gente Mas o sentimento das ruas Eu fiz uma análise Para o livro De mais de 6 mil cartazes Eu vi você falando Numa entrevista O sentimento majoritário das ruas As pessoas queriam mais Elas queriam algo Que não estava sendo entregue Queria educação padrão FIFA Queria investimento no SUS Queria transporte de qualidade Queria mais democracia Mais participação Esse é o sentimento É claro que Dentre os avulsos Tinha um pouco de tudo E tinha uma agenda Com uma multiplicidade muito grande Tinha os aventureiros ali Que estavam achando legal Estarem ali manifestando também Tinha de tudo Os cartazes do tipo Mãe Deixei o quarto bagunçado E vim arrumar o país Uma coisa meio ingênua Muito ingênua Também vamos pensar Assim É a população É Eram jovens Grande parte deles Com menos de 25 anos A maioria E não é um protesto Pela primeira vez na vida E com uma formação política Frágil Que é que a gente tem no país Sim Então é normal que seja ingênuo É verdade A gente só não pode Confundir ingenuidade com fascismo Não eram fascistas Sem dúvida Eram pessoas que estavam ali Tentando colocar da sua maneira Da maneira que conseguiam Expressar as suas inquietações Com o país Sim E crescendo Aprendendo com isso também Crescendo e aprendendo É muito mais papel Dos atores políticos Olhar para aquilo E interpretar E responder Do que cobrar Daquele jovem Que tivesse a coerência Perfeita De saber dizer De saber enunciar Com uma consistência Muito grande Os problemas do país E as soluções Não ia acontecer Sem dúvida Agora a gente vai encerrar Esse bloco E aí a gente vai falar Mais do seu livro No segundo bloco Bacana E a gente está de volta E a gente está de volta Com o Roberto Andress E agora eu quero falar Um pouquinho mais Do seu livro A gente entrar um pouquinho Primeiro assim Você decidiu escrever um livro Ou ele é resultado De uma pesquisa Que você vinha fazendo É resultado Da minha tese de doutorado Mas depois eu reescrevi tudo Tipo assim Você fez para o doutorado Beleza Virou doutor Mas eu fiquei um ano Reescrevendo Porque o editor Lá da Zahar Ele me propôs isso Ele falou Tese é tese Livro é livro São objetivos diferentes São públicos diferentes É verdade Então se você quiser fazer Você vai ficar mais palatável Para as pessoas entenderem Ele gostou muito da tese Ele falou Mas o livro é outra história Você tem que conduzir o leitor Escrever Contar histórias E eu gosto Já fiquei mais animada Para ler É o livro Cada capítulo Começa com uma história De uma pessoa Que legal Naquele momento Que tinha a ver Com aquela história Que vai desenrolar ali Um personagem Às vezes um ator político Às vezes um ativista Às vezes uma pessoa Que estava acompanhando Uma situação E aí eu adoro Porque eu gosto de escrever também Então foi Mas foi um ano passado Todo de reescrita De escrita do livro Mas a pesquisa utilizada 90% Está na tese Também fui atualizando Umas coisas depois E essa temática De pensar A questão urbana no Brasil Que eu sempre debati Mas a partir desse gancho De 2013 Que a gente estava falando No primeiro bloco Como que ele é mal compreendido E como que tem questões ali Que atravessam a questão urbana E que ficaram meio obscuras Como se elas fossem estranhas Ah, 20 centavos Como se fosse uma pauta esquisita E ela é uma pauta muito real Para muita gente É E ela ainda é uma pauta muito E ainda é um acontecimento Que as pessoas não compreendem Não compreendem Esse também é um fenômeno Meio de classe Pensa assim Para Para a classe média Para a elite brasileira Para os jornalistas 20 centavos não é nada Não é nada 20 centavos Deixa para lá Porque vocês não estão brigando Por 20 centavos Parece Agora pensa a pessoa É cruel Essa diminuição Essa redução Da causa Pensa a pessoa Que pega um ônibus Todo dia Que ganha um salário mínimo 20 centavos na ida 20 centavos na volta São 40 Não Nem precisa ir muito longe Fala para um cara Que atua na bolsa Que esses 20 centavos É pouca coisa Exatamente E aí você vai No final das contas Você tem um impacto No seu salário Que vai reduzir Alguma coisa Que você vai comprar De alimento Em geral Um salário Que é muito baixo Um salário Que a maioria Da população brasileira Na metade Da pirâmide econômico brasileira Está ali Numa renda familiar De 500 reais por pessoa 2 mil por família Se for 20 reais De diferença no mês Se for 30 É algo que essa pessoa Deixou de comprar É verdade Para um sistema de ônibus Que não melhora Que ela vê como precário Então assim A ignorância que a gente tem Com esse assunto É tão grande Que a gente praticamente Desconhece no Brasil E é o primeiro capítulo do livro A série de revoltas Que acontece Por 20 centavos E por 30 E por 10 E contra as condições ruins Do transporte É eu mesma Só conheci quando eu ouvi Você falando Desde 1880 A primeira Em 1880 Foi por um vintém Um vintém No Rio de Janeiro Na época Era sinônimo De pequeneza Era sinônimo De Ah Isso aí não vale nem um vintém Era usado Uma expressão Assim O vintém Vem de É de qual moeda Um vintém Então A moeda Era réis Só que um vintém Era 20 réis Sim A passagem custava 100 Ia custar 120 Ia aumentar um vintém Ia aumentar 20 réis Na passagem Um aumento de 20% Era considerável É bastante E aí tem uma rebelião Que ninguém entendeu E o pessoal passou 3 dias No centro do Rio de Janeiro Revirando o bonde Quebrando Lutando com a polícia Tirando É Os paralepípedos E fazendo barricada Olha Pra jogar pedra na polícia E lutar E 5 morreram E 50 ficaram feridos Uma coisa assim E todo mundo falava Ah isso é população bandido Vagabundo Não sei o que Sempre deslegitimando A razão Aham Por isso que eu quis Fazer o título do livro A razão É E aí isso se repete Em 1909 Tem em São Paulo Rio de Janeiro E Salvador Em 1930 Tem um quebra-quebra Em Salvador Violento Porque um bonde Atropelou Uma pessoa cega E isso virou Uma grande rebelião Em outros momentos Porque suprimiram Umas linhas de ônibus Aí vira uma grande rebelião Em 1946 Em São Paulo Uma rebelião Porque aumentou também Alguns centavos A tarifa do transporte público Anos 50 No bonde do Rio de Janeiro Quebra-quebra Ou seja Sempre lutas de classe Sempre acontece Sempre os setores mais pobres Meio desorganizados E meio assim Porque não eram os sindicatos Que lideravam isso Acho que também A esquerda tradicionalmente Deslegitimou essa pauta Porque ela veio De uma luta popular De baixa organização O que aconteceu Todas essas vezes Além de pegar todo mundo De surpresa De gerar um grande Quebra-quebra E abalar o poder político Depois que a revolta Acabava Ela era deslegitimada Era como se a sociedade Brasileira Sempre tenha dito Ah, não era por 20 centavos Isso aí era coisa Coisa de vagabundo Coisa de baderneiro De baderneiro E então Deslegitimar É um passo necessário Para você não olhar Para o problema Ah, isso é coisa de baderneiro Deixa para lá Igual você faz com Birra de filho, né? Você fala Ah, não é nada É só uma birra É só uma birra Pode ter um problema De fundo ali Exato O problema de fundo Ficava Daí a 10 anos Ele eclodia de novo É o funcionamento Do recalque Né? Que é um fenômeno Que acontece sempre Não é nem um fenômeno É uma coisa que acontece Sempre na história Acontece conosco também Aquele sentimento recalcado Aquele desejo recalcado Ele fica recalcado Quando ele explode Ele vem mais forte ainda E ele vem naquilo Que os psicanalistas Chamam de sintomas mórbidos Né? Ele vem no sonho Num ato falho Ah, sim Ele vem de uma Numa reação agressiva Ele aparece dessa maneira Eu uso essa metáfora também Quer dizer A coisa que fica recalcada O problema fica As pessoas continuam com o problema O ônibus não passa Ela espera E é cotidiano Então o incômodo é cotidiano Fica lá Todo dia você paga caro Pega o ônibus lotado A cada vez ele atrasa mais E aí quando isso explode É um acúmulo de raiva Que não é muito do campo do racional Né? As pessoas passam por anos daqui Então isso continuou acontecendo Chegou a 2013 E a gente Eu espero, né? Com o livro ter contribuído Outros pesquisadores Têm olhado pra isso também Acho que o primeiro passo Pra gente entender Que os 20 centavos São muito relevantes Porque eles dizem respeito A vida cotidiana das pessoas Sim É a gente olhar pra essa história Que aí não tem como negar Ela Você vai olhando os elementos Como que ela se repete Muitos historiadores contam Né? Cada um desses fenômenos É muito interessante Você teve que se debruçar Sobre essas histórias, né? Foi muito legal Foi muito legal de ler Aprender Eu mesmo não conhecia tanto Eu participei aqui em 2013 Né? Eu pesquisava coisa de mobilidade Mas eu não sabia dessas histórias direito E eu fui vendo Eu fui vendo que as coisas se repetiam Né? O comportamento da imprensa De, né? De deslegitimar Esse comportamento de turba Furiosa Das pessoas Meio amalucados Fala Mas então isso não vem do nada Isso já se repetiu, né? Quer dizer Tem alguma razão no fundo disso Uma mágoa muito grande, né? Uma dor assim Antiga É E não pensada, né? Ela fica assim No campo do sentimento Que não é muito elaborado De repente Quando você vê alguém Quebrando o ônibus Aí vai juntando todo mundo É Curioso Quando você faz uma tese Você elabora uma hipótese, né? E aí a tese é pra provar ou não essa hipótese Sim Na sua tese de mestrado Você tinha uma hipótese? É Acho que a minha hipótese de fundo Era de que a questão urbana As diversas formas da questão urbana E a crise das cidades Ela é um impeditivo Como a gente dizia Ou ela tem uma relação muito grande Com as possibilidades de ascensão social Né? Eu queria Porque tinha um conflito ali Que era Aqueles anos anteriores Primeiro governo Lula O Brasil tinha estabilizado a economia Nos governos de Fernando Henrique Cardoso Depois primeiro governo Lula E segundo Você Reduziu pobreza Muita gente migrou pra classe C Muita gente entrou na universidade Com acesso a muitos bens de consumo também Bens de consumo Acesso à cultura Ministério da Cultura bombando Muita coisa acontecendo Verdade Então assim Por isso que 2013 Fica muito enigmático Para muita gente Porque pô Quando você olha para essas coisas Tudo Estava tão legal Estava avançando Você está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Então minha tese era Minha hipótese As questões urbanas Não foram tratadas ali E elas se tornaram uma barreira Para esse caminho De ascensão E aí eu quis Discutir isso De diversas maneiras Olhando Para o que as pessoas pediam Nas ruas Olhando para outros países Olhando para essa história urbana De outros momentos Em que Rebeliões assim aconteceram Então essa hipótese Ela foi confirmada Mas isso não significa Que você tem um resultado exato No final O livro abre discussões Muito mais do que fecha Eu não estou nas ciências exatas De confirmar hipóteses De uma maneira Tão assertiva Mas na minha visão A gente pode avançar muito Na compreensão dessa tese E na verdade O que me parece Eu tenho visto O seu livro muito falado Ele é um instrumento político Muito forte De entendimento Do momento político Que a gente está vivendo De tudo que nos trouxe Até aqui Claro que isso Significa que Ele só é instrumento político Para quem deseja lê-lo Quem deseja se debruçar sobre ele Mas o que eu tenho percebido Eu posso estar enganada E até um pouco ingênua É que a imprensa Está dando Muita atenção Ao seu livro Ela está olhando E eu acho que assim Deve ser muito gostoso Você olhar e falar assim Cara Eu produzi uma obra Que é sobre Uma série de coisas Você é um urbanista Você fala de mobilidade Mas é tão grande O que está ali É tão Explica tantas coisas Nos faz abrir os olhos Para tantas coisas Sim Dois comentários sobre isso Um é que Para mim O que me deixa mais feliz Com esse livro É o debate da cidade Sair da área dos urbanistas E chegar nas outras áreas Porque ele atravessa A nossa vida Ele marca a política As relações sociais A economia O meio ambiente Ele marca como a nossa sociedade Se organiza e vive a vida É A própria Se você pensar A democracia Num sentido mais amplo As cidades Elas estruturam Como isso pode acontecer E ele é sempre Muito restrito Ao campo dos urbanistas Então uma alegria Que me dá esse livro É ver Veículos de imprensa De jornalistas Pessoas São formadores de opinião Em diversas áreas Lendo Comentando Isso para mim Me dá uma sensação De um dever cumprido Nessa empreitada É um legado Muito legal Outra coisa que eu queria comentar É assim Todo mundo Eu acho que é importante A gente Esse livro Eu acho que ele tem posição Ele não é neutro É Ele tem posição Que são as As posições da minha visão Sim Das coisas Mas não quer dizer Que ele seja tendencioso Eu busco Ter o máximo de rigor De mostrar as informações Com muita objetividade E debatê-las Até porque a sua posição Foi determinada Em várias coisas Que você estudou Vivenciou Sim Quando eu marco Minha posição E defendo Certos argumentos Como a gente está fazendo aqui Discussões Eu faço isso Dando o máximo De transparência E em algum momento Falando Bom, se isso tudo Que eu estou argumentando Estiver certo Então a conclusão é essa Mas a gente sempre Nas ciências sociais A gente sempre Eu prefiro trabalhar Nesse lugar mais Do ensaio De ter o benefício Da dúvida Mas isso não quer dizer Deixar de ter posição E ter posição Não quer dizer Deixar de ter rigor Eu acho que é muito importante A gente ser muito rigoroso Muito rigoroso E ter trabalhado Com uma editora grande Foi muito legal também Porque aí tem checagem Tem revisão Isso é maravilhoso Cada uma das fontes Cada uma das informações Colocadas Foi checada Por um checador profissional Que volta Ele fala Aqui você falou Que era 0,3 Mas na verdade É 0,4 Eu vou lá e corrijo E olha a fonte dele Ou então discuto Então teve esse trabalho Que as informações Que estão ali colocadas Tem uma excelência ali No resultado Tem uma centena De notas de rodapé Não sei quantas Uns 500 Todas checadas Todas pensadas Com muito cuidado Então tem esse lado Que eu acho Que muita gente Está gostando também Porque te permite Ter um certo mapeamento De muita informação Sobre aquele período Colocado de uma maneira Muito rigorosa E o que é melhor A gente não está lendo Uma tese de doutorado É muito melhor Muito legal Você tem 42 Eu tenho 53 Às vezes me dá Uma desesperança Muito grande De ver coisas mudando No Brasil Porque a gente Eu tenho aprendido Muito sobre Sobre política Sobre o que país É esse que a gente vive A selvageria De onde ele vem A maneira como O país foi invadido Na época dos índios E tudo o que A quantidade de violência Que origina o Brasil Isso é uma coisa Que tem me impactado muito E eu sempre fui Uma menina Muito alienada Eu venho de classe média E na minha casa Era uma casa Tipicamente machista Eu vi os livros Muito mais na mão Dos meus irmãos E do meu pai Do que na mão Das minhas irmãs E da minha mãe Eu me aventurei Um pouco pelos livros Eu sou escritora Mas eu sou uma escritora Desavisada Comecei a escrever Muito antes de começar a ler É como se eu estivesse Me tornando uma adulta Em alguns aspectos Agora Meio tarde E eu penso e falo Será que tem jeito Esse Brasil Com essa elite Tão ignorante Ignorante Não no sentido De ser burra Porque ignorância Não é burrice Ignorante E quase que Com uma ignorância Um pouco Conveniente Que é melhor Fechar os olhos É melhor ficar dentro do carro E não ver o que acontece Lá fora Como que se posiciona A sua esperança Onde está a sua esperança No meio disso tudo Ou Ela existe Claro que ela existe Eu mobilizo No meu fazer O otimismo E o pessimismo Da seguinte maneira Na hora de fazer As análises críticas E de pensar o quadro Eu acabo sendo pessimista Porque o cenário A gente tem que olhar pra ele Com os desafios Que ele tem mesmo E não dá pra gente Ficar bancando poliana Num país Que é um dos mais desiguais Do mundo E que se estruturou Então essas cidades Extremamente desiguais E que é difícil Mover essa estrutura Agora na hora Da gente fazer A gente tem que ser otimista Porque é o único modo Da gente se mover Pra fazer Então eu gosto De traçar o quadro Olhar pra ele Com muito realismo Agora na hora Da gente se mover A gente tem que julgar Nossa energia Isso eu aprendi muito Com a minha avó Minha avó que é Artista plástica Maria Helena Ela tá com 101 anos Ela sempre falou Entusiasmo Essa palavra Entusiasmo Significa Deus dentro E o entusiasmo Ele é muito importante Sem dúvida Porque as coisas Só se movem também Com o entusiasmo E esse problema crítico Que a gente tá vendo Quando a gente faz A leitura mais fria Outros países já viveram Em alguns momentos As pessoas se moveram E as coisas sacudiram Então assim O Brasil é muito desafiador Eu acho que a gente viu Nos últimos anos Uma reemergência De setores reacionários Violentos De uma maneira Que a gente achou Que tava ficando pra trás E isso foi muito deprimente Assim pra pensar o país Foi muito difícil O autoritarismo O machismo assumido O racismo assumido A violência Essa ideia De que eu sou cidadão de bem E você pode se danar De que a cidadania Só vale pra alguns A ideia do bandido bom É bandido morto Isso tudo é muito forte Na história do Brasil É forte nos nossos 350 anos de escravização O último país das Américas A abolir a escravidão É forte na ditadura militar Brutal que a gente teve Que também forjou Uma cultura autoritária No final da ditadura militar É aquele período Que o antropólogo Roberto da Mata Fez os estudos E concluiu Que o sabe Com quem está falando Era um repertório Usado no Brasil De alto a baixo Porque você sempre tinha Esse sujeito Que vale mais que o outro Não uma ideia De cidadania Entre iguais A mesma época Que um antropólogo Norte-americano Chamado James Holston Vem morar em São Paulo E ele fala A palavra cidadão No Brasil É usada de um jeito Completamente diferente Ele repara isso Quando ele chega aqui Que as pessoas Não falavam cidadão No sentido positivo É Cidadão está ali É É um cidadão qualquer Não sei ninguém É Cidadão ali Ele reparou isso Imediatamente Gente é verdade Olha a ideia De cidadania no Brasil Não é uma coisa positiva No sentido de que Eu sou um cidadão Você também Nós temos os mesmos direitos Não O cidadão é aquele Dos cem direitos E eu sou especial Eu estou acima dos direitos Então a gente tem Esses traços regressivos Que a gente viu Aflorarem agora Nos últimos anos Muito marcados Na nossa história A gente achou Que eles estavam Ficando para trás E não estavam A gente que estuda cidade Eu escrevi um pouco Sobre como a cultura Dos condomínios fechados Ela reforça esses traços Porque é justamente Dentro dos condomínios Que as pessoas Não têm que respeitar as leis Exato Lá dentro O filho dirige um carro A criança de 10 anos Dirige um mini bug É proibido A polícia não vai fazer a ronda É Então você tem lugares De privilégio Que você ali vale mais Do que quem está Do lado de fora Exato Então a gente está Reafirmando essa cultura De que uns valem mais Que outros Que você não tem Uma cidadania igualitária E aí não por acaso O pior presidente Da república Da nossa história Era o primeiro também Que era morador De um condomínio Na vivenda Zabar Aquele sujeito agora Deve ser preso Em algum tempo E ele trazia Essa lógica O tempo todo Pescava Na pesca ilegal Aí vinha o fiscal E ele falou Não, comigo não Eu posso pescar aqui Então a gente tem Esses traços A gente tem esses desafios Muito fortes Mas a gente também tem No Brasil Uma geração Uma juventude Que busca mais direitos Eu fico impressionado Hoje Quando eu pego Eu estudei na escola De arquitetura Eu estava te contando No início Em 2003 2002 Meus amigos gays Não ficavam Juntos na frente De outras pessoas Quando eu comecei A dar aula Na escola de arquitetura Em 2010 Meus alunos Gays Já andavam De mão dada Já se abraçavam Já namoravam Podendo exercer Um direito Ao amor livre A sua orientação Numa mudança Muito rápida Então a gente também Tem mudanças Muito fortes Que acontecem Essa da nova geração Do direito LGBTQIA+, Ela é muito marcante E ela gera uma reação Que a gente vê De alguns setores Que tem muito a ver Até com a própria eleição Do Bolsonaro Que são aquelas pessoas Que olham para aquilo E falando Peraí A pessoa tem orientação sexual De um jeito O gênero é outro Isso está me confundindo Deixa eu voltar aqui Para o lugar seguro É um pouco isso também É um pouco isso Tem algumas teóricas feministas Que chamamos de backlash Quando você tem um avanço Uma mudança rápida De modo de costume Você tem uma reação conservadora Sim E você tem um emissário Do backlash Aquele sujeito Que vocaliza Na cena pública Isso E o Bolsonaro Foi uma dessas pessoas Como alguns pastores Fundamentalistas E etc Então a gente tem ainda Esses embates Que estão em curso Na sociedade Eles estão em disputa Que sociedade vai ser gerada A gente vai ser uma sociedade Fundamentalista Quem vai vencer esse embate A gente não sabe Mas nenhum deles está dado Ou essa nova geração Vai se estabelecer Uma geração mais tolerante Mais diversa Que é capaz de conviver Com a diversidade Do que as pessoas são Sim Que são ensinamentos básicos Inclusive Da Bíblia Do cristianismo Que é conviver E tolerar E respeitar o outro Como ele é E não querer Que ele se enquadre Na sua maneira Eu acho que Quando eu converso Com uma pessoa Como você E quando eu vejo O que você tem feito Assim Eu prefiro ter esperança É muito bom A gente estar aqui conversando A gente está encerrando Mas assim Obrigada pela aula Obrigado querida Que alegria Foi muito bom Que bom a gente ter viabilizado Eu demorei Mas foi melhor assim Foi Foi ótimo Muito bom Valeu Adorei falar da infância Porque A gente começando Por ali também Acho que Foi ótimo Deu uma Trouxe uma coisa Que eu nem imaginava E que é tão Poética assim Que explica o urbanista Que você é Muito legal Ai querida Obrigadíssima Obrigada Desculpa o gás carbônico Nossa que loucura É a cidade Ela é assim Que eu nem sei Que eu nem sei